Um, dois... Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Impressionante, infinito, ousado amor de Deus Alguém deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Ao impressionante, infinito, ousado amor de Deus É... 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 É...